Essa aqui eu escrevi pra quem tem insônia Demônios saiam da minha mente que eu quero dormir Travesseiro já tá quente, alguém me ajuda aqui Pálpebra não pesa, que nem antes Permaneço acordado, o sonho tá sempre distante Tentei de tudo, mas o sono tá de birra Me mexo, fecho o olho e nada muda É pedir demais, descansar, sentir a paz Me deixar dormir, pelo amor, não aguento mais